SOLTA O BICHO! VAMO LÀ! VAMO LÀ! VAMO LÀ! A LOCUMUNIDADE! Canta! Canta! VAMO LÀ! PESSA O CENHO! VAMO LÀ! VAMO LÀ! GÊ E LÀ! PESSA O CENHO! quem ama de LÀ! Segura meu povo, valente guerreiro, que leva a vida à testa Com todo o recheio, bala no salqueiro, que pega mas não vai ter Segura meu povo, valente guerreiro, que leva a vida à testa Com todo o recheio, bala no salqueiro, que pega mas não vai ter A lua, a lua ilumina, carinhada, e o futebol é lançada Você que sabe, sabe o que é, é uma lenda do seu amor Poeta de um barão, a balé, e na porta da bala, pra ver se ilusão O ligado para ganhar seu coração, a minha luz da paz, a noite sempre O ligado para ganhar seu coração, a minha luz da paz, 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 a não vai ter O Brasil, que é todo o histórico, e cada hora é o almoço. Onde pá, em pá, falado da alfome na princesa, reclama poesias ao ar, e canta o novo jeito de filosofar. Onde é, como o pessoal vai caminhar, da mulher, hoje o mar, dessa vida é um bandido. O Brasil, que é todo o histórico, e cada hora é o almoço. O Brasil, que é todo o histórico, e cada hora é o almoço. E hoje, Viva! 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 A lua ilumina a caminhada, e não pode pensar no seu dia. A lua ilumina a caminhada, e não pode pensar no seu dia. A lua ilumina a caminhada, e não pode pensar no seu dia. A lua ilumina a caminhada, e não pode pensar no seu dia. A lua ilumina a caminhada, e não pode pensar no seu dia. A lua ilumina a caminhada, e não pode pensar no seu dia. A lua ilumina a caminhada, e não pode pensar no seu dia. A lua ilumina a caminhada, e não pode pensar no seu dia. A lua ilumina, e não pode pensar no seu dia.